Olha só pessoal, como a natureza é impressionante Essa planta aqui está em uma calçada, veja Calçada aqui e uma moreta aqui E olha o vigor que ela está, está vendo? Ela está realmente vigorosa, linda Essa planta aqui é a Maria Gorda, Major Gomes, Benção de Deus, Beldruega Depende da região, ela recebe nomes diferentes Tem pessoas que chamam ela até de Oroponobis Mas nós chamamos aqui de Benção de Deus ou de Beldruega Mas eu vou falar uma coisa para vocês Ela está nascendo nesse lugar aqui, que outra planta não consegue nascer E ela achou um espacinho e está aqui, vigorosa Você sabe que essa planta aqui é um alimento Realmente um alimento que tem muitos minerais e vitaminas E ainda é saboroso E muitas vezes as pessoas estão procurando somente aquelas que estão no supermercado Estão desprezando uma planta sensacional como essa daqui Que está mostrando que ela é resistente Sabe, eu posso vir aqui e coletar essa planta aqui E daqui a pouco ela vai brotar novamente E vai ter folhas de novo E eu posso colher de novo Não é igual outras plantas Que é muito difícil de produzir Precisa de estufas, irrigação, um monte de inseticida Um monte de coisa Não, ela é uma planta que nasce espontaneamente Mas você poderia plantar ela também E teria uma planta maravilhosa para tratar o seu intestino E vários problemas de saúde E outra coisa, além de ser um alimento E tratar o intestino Uma planta que ajuda o intestino Ele ajuda e favorece o corpo todo O organismo todo Então essa daqui é a bênção de Deus A deodroega E planta valorosa Planta valente Resistente E saborosa também Um alimento Uma planta medicinal Que está sendo desprezada Sendo cortada Sendo eliminada Aos montes Sendo que nós poderíamos estar utilizando ela Para nos alimentar E matar a fome De muitas pessoas